Nesta terça-feira, a rápida passagem de uma frente fria pelo litoral de Santa Catarina e a formação de áreas de baixa pressão entre a Argentina e o Rio Grande do Sul favorecem a ocorrência de pancadas de chuva nas áreas de divisa com o Rio Grande do Sul, no Planalto Sul, Litoral Sul, Grande Florianópolis e Alto Vale do Itajaí. Estas instabilidades têm início ainda pela manhã nas áreas de divisa com o Rio Grande do Sul e podem vir em forma de temporais isolados, acompanhados de chuva pontualmente intensa, trovoadas e rajadas de vento. O risco para ocorrências associadas aos temporais e à chuva intensa, como alagamentos e deslizamentos, é de baixo a moderado. A sensação de frio pela manhã diminui em relação aos dias anteriores. As temperaturas mínimas ocorrem ainda no início da madrugada, oscilando entre 5 e 9 graus dos planaltos ao meio-oeste e entre 10 e 17 graus nas demais regiões. À tarde chega a fazer calor no oeste, onde as máximas chegam aos 28 graus. Nas áreas de divisa com o Paraná, há variação de nebulosidade e as máximas chegam aos 24 graus no Planalto Norte e Litoral Norte. Entre o Planalto Sul e o Litoral Sul, onde chove desde amanhã, o sol aparece menos e as máximas variam entre 18 e 22 graus. E nas demais regiões, as temperaturas ficam entre 22 e 25 graus. Acompanhe as atualizações diárias dos boletins de previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Para receber os alertas da Defesa Civil por SMS, envie de seu celular uma mensagem de texto, sem custos, para 40199, com o número do seu CEP. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Ana Luís Adores. Defesa Civil, somos todos nós!